Mesmo que não venha mais ninguém, ficamos só eu e você Fazemos a festa, somos do mundo, sempre fomos bons de conversar Eu só espero que não venha mais ninguém, aí eu tenho você só pra mim Roubo teu sono, quero teu tudo, se mais alguém vier não vou notar Preciso de você, pra me fazer feliz, não quero mais ficar aqui Preciso me ver só, pra me fazer maior Pois quando você vem, eu fico melhor Mesmo que não venha mais ninguém, ficamos só eu e você Fazemos a festa, somos do mundo, sempre fomos bons de conversar Eu só espero que não venha mais ninguém, aí eu tenho você só pra mim Roubo teu sono, quero teu tudo, se mais alguém vier não vou notar Preciso de você, pra me fazer feliz, não quero mais ficar aqui Preciso de você, pra me fazer feliz, não quero mais ficar aqui Eu vou conversar Eita canção Preciso de você, pra me fazer feliz, não quero mais ficar aqui Preciso de você, pra me fazer feliz, não quero mais ficar aqui Preciso de você, pra me fazer feliz, não quero mais ficar aqui Preciso de você, pra me fazer feliz, não quero mais ficar aqui